Em quatro anos, Goiás registrou um aumento de 63% no número de feminicídios. Olha que loucura! Olha lá, inclusive a gente está vendo imagens desse cara e nunca foi pego pela polícia. Esse cara nunca foi pego pela polícia. Na maioria, mulheres vítimas de companheiros, não, de bandidos, né? Companheiro e vira bandido. Violentos, que não aceitam o fim de uma relação, por exemplo. Em outros, vítimas perseguidas por homens que nunca tiveram sentimento correspondido. Reportagem na tela do Cidade Alerta. A vida da Maria Cristina e de toda a família dela foi despedaçada em 21 de março de 2022. E eu falo com Deus, Deus, onde a minha filha estiver, pelo menos cuida dela pra mim. Não deixa a minha filha sofrer mais, não. Aí Deus, parece que a caleta, assim, fala assim, não, Cristina, fica em paz. A Mariana está bem cuidada. Naquele dia, um homem mais velho, inconformado com um amor não correspondido, transformou tudo em ódio e covardia. Quando falou assim, Cristina, a colega ligou, Cristina, corre, que está tendo um tiroteio. A Mariana está no meio. Eu achei que fosse um assalto, porque tinha um problema com os namorados, com o ex-namorado dela aí, mas o rapaz tinha acabado de passar por mim, falado comigo. Falei, não, é assalto. Como eu subi pra delegacia, desci pra lá, quando eu cheguei lá, que eu vi todo mundo, eu jurava que era um assalto. Eu vim saber que tinha sido dele, depois o quê? De uma meia hora, 40 minutos, que eu estava na casa de um vizinho, de uma vizinha lá, que as minhas amigas vêm e me acolheram. Que eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que que aconteceu? Ela morava e trabalhava em Teresópolis. Cursava psicologia em Goiânia. Estaria se formando agora, em 2023. Em 6 de fevereiro, teria completado 24 anos. O sonho era se formar e trabalhar na área. Sonhava em formar, em comprar o carro dela, juntando o dinheirinho. Ela acertou na firma, que ela trabalhava com o pessoal. Aí o cara vendeu lá e acertou, pegou o dinheirinho dela, emprestou a ajuda, ninguém nunca pagou. E aí ficou para comprar esse carro. Eu vim aqui até a casa da dona Cristina, em Teresópolis de Goiás, e por aqui a vida da família nunca mais foi a mesma. Vem cá, Douglas Felipe, vem comigo. O quarto da Mariana continua desocupado. Ninguém dorme mais lá. As coisas dela estão no mesmo lugar. Até a caixa de som dela também está ali. E mudou tanto a rotina do pessoal aqui, que ela tem uma irmã, hoje com 22 anos, e o irmão dela tem apenas 10 anos. Todo mundo dorme com a dona Cristina lá no quarto dela. Desde que a Mariana morreu, ninguém dorme sozinho mais aqui. Tem dia que eu estou numa revolta tão grande, aí eu oro, eu falo assim, eu tenho a misericórdia de minha mãe santíssima. Toma conta de mim. Já que o senhor permitiu que levasse ela, me sustenta. Mariana foi morta enquanto trabalhava. O assassino depois se matou. Mas por que ele fez isso com ela? Eu não entendo. Eu peço a Deus, eu oro de manhã, cedo, à noite. Eu queria saber o que aconteceu, por que ele fez aquilo. Porque eu fiquei sabendo que é tanto boato. Uns falam que ele descobriu que ela estava namorando com um rapaz de Anápolis. Outros falam que ele estava doido, já faz tempo que estava mostrando a foto dela para todo mundo. Mas eu não sei o certo. Os números são tristes e inaceitáveis. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, na contramão dos bons resultados em outros crimes, o número de feminicídios tem crescido. Em 2018, foram 36 casos. Em 2019, 40. Em 2020, saltou para 44 mortes. Em 21, 54. E em 2022, 57 assassinatos. Se compararmos 2018 com 2022, o aumento é maior ainda, 63%. Números que assustam. E como eu disse anteriormente e repito, inaceitáveis. Transformar essa delegacia que é municipal hoje numa delegacia estadual, isso facilitará toda a nossa gestão com essa delegacia, questão de incremento de recursos humanos, recursos materiais, para que possamos dar maior celeridade aos procedimentos das mulheres vítimas e também uma investigação mais eficaz e mais presencial a esses crimes. A delegacia é um sonho, mas já é um projeto. Já existem estudos sendo realizados para que ela seja viabilizada o quanto antes. Um projeto de lei já está sendo elaborado. Nós sabemos que para que a delegacia da mulher de Goiânia, a primeira de AN, seja alçada à condição de delegacia estadual, é necessário um projeto de lei e aprovação na Assembleia Legislativa. Então, a partir do momento que a gente alcançar esse patamar, esse status de estadual, nós colocaríamos então todas essas propostas em funcionamento. A violência covarde parece que não para. O ex-companheiro desrespeitou a medida protetiva que ela tinha conseguido na justiça. Jandilara morreu na porta da casa da irmã, em Aparecida. Muito medo que eu só via chorando, depressiva. Ela ficou na minha casa lá há muito tempo e eu sempre ajudando ela. Ela dava até aquelas crises de medo, porque eu fiquei chorando de medo, sabe? Também em Aparecida, no outro caso estarrecedor, Francisco Joabes de Souza esfaqueou covardemente Andréia Batista. Enquanto a mãe morria no portão de saída do condomínio, um dos filhos dela, criança, dormia no quarto do apartamento. O bandido nunca foi encontrado pela polícia. Os filhos dela vivem com medo. Tive que vir morar com minha irmã, agora temos que cuidar do meu irmão, entendeu? Meu irmão precisa de amor, de carinho. A gente está aqui, né? Tentando dar isso para ele, para ele não crescer uma criança carente. Em mais um caso, desta vez em Bonfinópolis, o criminoso covarde foi pego pela polícia depois de alguns dias de fuga. De acordo com as testemunhas, ela havia conhecido esse rapaz e teria até comentado com a própria Nora que havia conhecido um indivíduo que tinha várias passagens e que tinha rompido uma tornozeleira eletrônica. Então ela relatou isso para as pessoas que ela conhecia. O feminicídio geralmente é marcado pelo excesso de maldade, brutalidade. A legislação brasileira ainda tem que evoluir muito no sentido da punição efetiva para este tipo de criminoso. Em Goiânia, no Vale dos Sonhos, Camila Santos morreu depois de não resistir a um espancamento. O ex-companheiro, agora bandido, Leandro Reis, só soube da morte de Camila quando foi preso pela PM. Eles viviam há seis anos, viviam juntos e a família conta que ele sempre a espancava, sempre. Só que ela nunca quis denunciá-la, apesar da família insistir muito. Não são números, nem somente nomes. São histórias, vidas, famílias. Infelizmente, 2023 caminha no sentido de aumentar essa pesada estatística. De 15 anos para cá, muita coisa avançou na proteção à mulher. Mas muito ainda precisa ser feito. O trabalho das DEANs, e eu não vou entrar nem no mérito da Delegacia Estadual, mas das DEANs tem sido muito assido no sentido de trazer, de levar confiança para essa vítima. Para que ela chegue até a Delegacia, informe a violência sofrida, para que ela tenha toda uma rede de proteção que possa ampará-la. E aí a gente pode falar, de fato, em atendimento psicológico, atendimento assistencial, abrigamento nos casos mais graves. Música 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 Música